Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo aqui o tutorial da música Te Agradeço, Diante do Trono, ok? A música está em Mi bemol, tá? Compasso 6x8, ok? E eu acho que é isso aí, né? Cifra na descrição E antes da gente ir para o tutorial, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, tá bom? Se você não ativa o sininho, você não recebe as notificações e não fica sabendo do que eu posto, beleza? Bom, vamos lá! Primeiro, não sei porque eu nunca gravei essa música, tá? Fico até embaraçado aqui porque eu jurava que eu tinha feito o tutorial dessa música, né? Mas, segunda consideração é que eu sempre toquei essa música em Ré, não sei por que motivo E eu fui tirar ela aqui para valer hoje e estava em Mi bemol, tá bom? Poucos acordes, tá? A música basicamente tem 3 acordes, tá? Mi bemol Lá bemol E si bemol, beleza? E aí aqui dentro do si bemol vai ter uma variação em algum momento aqui Que vai ser Lá bemol com baixo em si bemol, tá bom? Então, vamos lá! Primeira coisa é a introdução, né? Você pode estar pensando que não tem nada para pegar nessa música Mas eu tirei aquela introdução do sopro, né? Da orquestra e passei para o piano Vamos pegar, então? Só isso aqui, beleza? Dois acordes aí, né? Mi bemol, tá? E... Na verdade, o inverso, né? Lá bemol e mi bemol, tá? Então, como que vai ser? A música está em 6 por 8, tá? Então, o nosso padrão de contagem vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Para onde que a gente vai, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, beleza? E aí em cima dessa ideia vai entrar aqui, ó Você pode fazer aqui a mão esquerda, tônica e quinta, tá? E a direita você vai fazer, ó Tá vendo? Sobre o lá bemol, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Beleza? E aí vai para o mi bemol 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vamos pegar esse aqui devagar, ó Tá? Não tem muita coisa aqui, tá? Então não vou nem facilitar, beleza? Já é fácil Tá vendo? Aí vai para o mi bemol, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vamos fazer um pouquinho mais devagar, ó Olha o celular tocando Espera aí, gente Deixa eu mutar aí Pronto Agora um pouquinho mais devagar, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aí vem para cá, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 É nó Beleza? Até aqui, tá bom? Essa é a introdução Coisa simples de fazer, tá bom? Vamos para a parte cantada Na parte cantada Eu vou primeiro mostrar os acordes E depois eu vou passar um dedilhado Para vocês fazerem aí, tá bom? Porque aí tem muita gente Que está vindo tocar essa música Apesar dela ser fácil E não sabe como encaixar Aqui os dedilhados nos tempos, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês Bom, começa aqui Mi bemol Por tudo o que tem feito Lá bemol, tá? Mi bemol Tudo o que vai fazer Si bemol Mi bemol de novo Por suas promessas Lá bemol E tudo o que é Mi bemol Quero te agradecer Si bemol Com todo o meu ser Lá bemol Mi bemol Beleza? Até aqui Eu vou tocar aqui, tá? São esses três acordes, né? Só segurar o acorde, tá? Para você visualizar Por tudo o que tens feito Por tudo o que vais fazer Por tuas promessas E tudo o que é Eu quero te agradecer Todo o meu ser Por a música ser seis por oito, tá? Os acordes vão durar seis tempos nessa contagem Um, dois, três, quatro, cinco, seis 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 Beleza? Então, fique registrado isso, tá? Vamos para a parte do Te agradeço, meu senhor Dois acordes Lá bemol e Mi bemol Te agradeço Meu senhor Te agradeço Meu senhor Então, assim Vale reforçar Que nessa parte do Te agradeço, meu senhor Cada acorde ele é tocado duas vezes Um, dois, três, quatro, cinco, seis 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 Beleza? Então Vem a próxima parte, né? Deixa eu finalizar Te agradeço, meu senhor Aí vai fazer um crescendo, ó Entra no Mi bemol de novo Te agradeço, meu senhor Te agradeço, por me libertar e salvar Por ter morrido em meu lugar Te agradeço, Jesus Te agradeço, eu te agradeço Te agradeço Beleza? Até aqui, tá? Tem algumas considerações aqui a fazer, né? Vamos ver primeiro os tempos, né? Te agradeço Um, dois, três, quatro, cinco, seis Mais uma vez Um, dois, três, quatro, cinco, seis Aí vai pro Lá bemol Por, beleza? Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Então Mi bemol Te agradeço, por me libertar e salvar Lá bemol Por ter morrido Em meu lugar Te agradeço Agora vai vir Mi bemol Beleza? Mi bemol com baixinho, sol Lá bemol Tá? Como é que é? Por ter morrido em meu lugar Te agradeço Beleza? Aí repete A ideia de dedilhado aqui Básica Aqui Que eu cheguei aqui Pra você poder tocar Essa música Tranquilamente Tá? Como é seis Você vai fazer um aqui Tá? Um com os dois dedos aqui Da mão esquerda Dois, três, quatro Cinco, seis Então você tem um acorde aqui Um Aí você vai vir Dois, três, quatro Cinco, seis Tá? Dois, três, quatro Cinco, seis Dois, três, quatro Cinco, seis Beleza? Tá? Eu vou seguir a sequência Por tudo o que tens Tudo o que vais fazer Tuas promessas E tudo o que é Eu quero te agradecer Por todo o meu ser Beleza? Então, ó O dedilhado de Mi bemol é O dedilhado de Lá bemol Beleza? O dedilhado de Si bemol Beleza, tá? Seguindo essa sequência Então você vai tocar, né? Te agradeço Meu Senhor Aqui vai dar duas vezes O dedilhado, tá vendo? Te agradeço Meu Senhor Beleza? Aí vai vir Te agradeço Por me libertar E salvar Então Aqui pra quem não estuda escala Vai ficar difícil, né? Beleza? Então Vai ter essa passagem de baixo Aqui, ó Te agradeço Por me libertar E salvar Tá? Dá pra fazer Também com acorde Te agradeço Por me libertar E salvar Mas se com escala Aqui tá difícil Imagina aqui, né? Tá bom? Então vamos focar Na escala Depois eu passo aqui, ó Te agradeço Por me libertar E salvar E bemol Fá Sol Cai no Lá bemol Por ter morrido Aí vai ter isso aqui, ó Em meu lugar Te agradeço Tem, tá, gente? Em meu lugar Até errei Em meu lugar Te agradeço Beleza, vamos de novo, ó Te agradeço Te agradeço Por me libertar E salvar Beleza? Cai no Lá bemol Por ter morrido Ó Em meu Tá vendo? Lá bemol Dó Bbó Dó Dó Mi bemol Aí volta Aí volta Beleza? Tem mais coisa aqui, tá? A metaleira faz uma parada assim, ó Quer ver, ó Aí a metaleira faz uma parada aqui, ó Tá? Não sei se vocês vão conseguir pegar, mas, ó Então, vamos lá Onde que eu tava Te agradeço Por me libertar E salvar Vou ter morrido Em meu lugar Te agrar Ó, devagar, ó Até faltou um baixo Te agrar É Deus Tá? Jesus Te é De novo Agradeço Eu Te agradeço Te agradeço Beleza? Vamos fazer devagar toda essa parte Que essa parte aqui deu uma complicada Te agradeço Por me libertar E salvar E salvar Por ter morrido Em meu lugar Te agrar Aí vai vir aqui, ó Mi bemol Beleza? Então, ó Mi bemol, tá? Mi bemol com baixinho Sol Tá? Então, ó Não é obrigado a fazer isso no piano, tá? Mas se você quiser uma versão mais incrementada, você faz Eu te agradeço Jesus Te agradeço Beleza? Te agradeço Aí Tem uma frase de piano aqui Para voltar para o início, né? É É isso aqui É Lá bemol Lá bemol, ó Aí você pode fazer aqui Ou aqui O baixo, né? E aí Lá bemol E depois Lá bemol Mi bemol E depois Lá bemol com si mesmo Aí volta para o começo, tá? Eu vou passar essa parte para vocês, ó É Da hora, né? Cantando De novo, ó Deixa eu pegar o final aqui Eu te agradeço Jesus te agradeço Te agradeço Aí vem a frase, ó Aí volta para o início, tá? É a música bem facinha, tá, gente? Não esquece que tem a cifra aí na descrição, tá bom? E aí eu tenho certeza aí que quem tem vontade de tocar essa música vai conseguir tocar ela, tá bom? Espero ter ajudado vocês E vamos ficar de olho aí no canal, tá? Porque semana que vem tem mais tutorial aí para vocês, tá bom? Deus abençoe vocês, tá bom? Não esquece de comentar aí, abaixar aí E vai falando aí os louvores aí que eu ainda não fiz Né? Tem muita coisa que eu já fiz, tá bom? Mas coloca aí nos comentários aí Quem sabe eu faço o tutorial que você colocou aí, tá bom? Um abraço, gente Deus abençoe E até o próximo vídeo Tchau!